E então, exatamente como em nossa história, a raposa ensina ao jovem como tornar-se humano. Como a cobra, a raposa representa um poder instituído no próprio homem, que, embora representado como um animal, na verdade, pertence à humanidade. Nas alegorias medievais e na mitologia, a raposa tem um papel muito paradoxal. Por exemplo, piscinelos dizem mundos simbólicos, abre aspas, a raposa representa a crueldade astuciosa e é interesseira, extremamente cautelosa e sorrateira, fecha aspas. Gregório o Grande diz, abre aspas, as raposas são animais falsos, sempre usam meios ilícitos para alcançar seus fins, e por isso representam os demônios. Fecha aspas. É por isso que no sul da Alemanha, na Áustria e na Suíça, dizem que as raposas são almas de bruxas. Em nosso país, acredita-se que quando uma bruxa morre, ela fica meio morta na cama e sua alma encarna-se em uma raposa para fazer o mal. Há muitas histórias em que o caçador encontra uma raposa que provoca tempestades que espalham o feno que acabara de ser juntado ou alguma coisa assim. Dizem que ela também provoca avalanches. Dizem também que o caçador atira na raposa, mas não a mata, encontrando depois uma velha com um ferimento no mesmo lugar que a raposa havia sido ferida e acredita que esta seja a raposa. É estranho que na China e no Japão exista a mesma crença de que a raposa seja a alma da bruxa ou de uma mulher histérica e que também seja a causa de histeria ou de problemas psicológicos das mulheres. Um homem chamado Erwin Bells, um psiquiatra alemão, estava em Tóquio em 1910. Ele ouviu um caso assim sobre raposas e escreveu sobre ele, sendo que ele ignorava a mitologia sobre a qual lhes falo. Uma mendiga japonesa que tinha ataques histéricos foi levada a ele. Quando estava normal, ela era totalmente retardada mental, mas durante as crises, tornava-se bastante diferente. Ela dizia sentir uma dor no peito e, então, uma compulsão de uivar como raposa. Depois, como Bells relatou, ela caía em transe e tornava-se clara e vidente, contando toda a vida dos psiquiatras, seus problemas conjugais e tudo mais. Era muito esperta e inteligente nesses momentos. Depois, de certo tempo, ela ficava pálida e cansada, uivava um pouco e caía no sono. Quando acordava, voltava a ser a mesma pessoa retardada de antes. Isso é um caso típico de dupla personalidade. No simbolismo medieval, a raposa não tinha apenas significado negativo. Era também o animal do deus Dionísio, que também tem o nome da palavra raposa em grego. A ideia é a mesma na alegoria cristã. Como Piscinelos diz, abre aspas, a raposa é um símbolo da fé, pois percebe as coisas pela audição, assim como os cristãos ouvem os mistérios divinos e, sem poder vê-los, creem neles. Fecha aspas. Aqui, a raposa é a que conhece o invisível. Isso é interessante, pois, em nossa história, apesar do fato de Saint-Exupery não ter lido Piscinelos, a raposa também diz, abre aspas, o essencial é invisível para os olhos. Fecha aspas. A raposa acredita no que não é óbvio, mas que é percebido pelo sentimento, o oposto dos dados estatísticos. Se o pequeno príncipe tivesse compreendido o que a raposa disse realmente, ao invés de tê-lo apenas repetido mecanicamente, sem interiorizá-lo, o que teria lhe acontecido? Ele, de repente, compreendeu por que a rosa em seu planeta era tão importante, pois diz, abre aspas, Oh, já desperdicei tempo demais. É por isso que sou responsável por ela, e não posso vê-la apenas como um ser entre tantos na multidão. Fecha aspas. Parece, portanto, que ele compreendeu a raposa. Mas o que está faltando? Resposta. Ele quer voltar ao seu planeta. Realmente, isso lhe ajuda a voltar para a rosa mais tarde e talvez até a escolher a morte. Mas o que ele não nota é que ele tem uma amiga em seu planeta, que é a rosa, e uma amiga na terra, que é a raposa. Se ele houvesse realmente compreendido, não teria decidido voltar para a rosa, mas teria ficado em conflito sobre o que iria fazer. A raposa está na terra, e essa amizade deve ser duradoura para ter sentido. Mas a raposa lhe faz lembrar que ele tem compromisso com a rosa. Ele deveria ter ficado em conflito, pois agora tem uma amiga em cada planeta. Mas nem mesmo lhe ocorre que a raposa o havia colocado em tal dilema. Sua única conclusão é que deve voltar para a rosa. Por isso, os ensinamentos da raposa, que deveriam tê-lo ajudado a se fixar na terra, funcionam de modo contrário para ele. Isso mostra quão forte é a pulsão de morte em Senha que superri. Teria sido um conflito se ele compreendesse que estava dividido entre as duas. Ele teria se colocado na posição do adulto, que está permanentemente nesse conflito, pois tem obrigações com as figuras do além, o inconsciente, e obrigações também com a realidade. Por exemplo, se um homem tem obrigações para com sua ânima e também para com a mulher que é amiga ou esposa, ele entra numa situação tipicamente conflitante. Ele tomaria consciência da verdade básica da vida, que essa é uma obrigação dupla e que a própria vida é um conflito, porque sempre significa o conflito entre essas duas tendências. É isso que constitui a vida, mas a compreensão disso escapa completamente ao pequeno príncipe, ou ele se recusa a aceitá-la. É mais um dos pequenos, mas fatais detalhes da história que acarretam o trágico fim.